Fala meus amigos e minhas amigas, antes de você ver esse corte do bopismo que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Vamos pro mata-mata com o Gabriel Sá, porque o homem tem que estar no Morumbi daqui a pouco e eu preciso correr, tem essa, o mata-mata, e aí mestre, binário, eu te concedo três colunas do meio pra você ficar no muro, fechou? E no final tem duas perguntas. Sem mureta? Sem mureta, vamos lá. Vamos ver na prática. Vamos lá. Calero Luiz Fabiano? Luiz Fabiano. Ganso Cueva? Lucas Moura ou Dagoberto? Lucas Moura. Ninguém respondeu Dagoberto ainda nessa, cara. José ou Mineiro? Mineiro, pelo gol. Ronaldo ou Romário? Ronaldo, Romário, Romário. Cacau ou Rivaldo? Cacau. Djalminho ou Alex? Não vi a época, mas assim, vi vídeos e tal, pelo que me passam, Djalminho aparecia mais genial, né? Felipe ou Juninho Pernambucano? Felipe ou Juninho? Eu acho que o Felipe é um cara também muito técnico, mas o Juninho, pelo que ele fez na Lyon também, puta, é fora de sede, Juninho. Arboledo ou Gustavo Gomes? Arboledo. É, né? Óbvio. Agora vamos lá. Dudu ou Dagoberto? Porra, Dagoberto. Sem clubismo, né? Pô, sem clubismo nenhum, tá louco? Denis ou Sidão? Sidão. Ah, não. Denis ou Sidão? Ah, tá. Puta, é muito foda isso. É que o Denis... Sidão. Sidão. Eu vou manter o Sidão porque ele ainda me deu momentos interessantes. Volpe ou Renan Ribeiro? Volpe. Prefere Volpe? É, eu acho que assim, dentro de campo, quem fez mais pelo Zambal, Volpe. Cássio ou Everton? Cássio ou quem? O Everton? O Everton. Cássio. Tite ou Murici? Murici, mas cem vezes mais. Autuório ou Dorival? Autuório. Luciano ou Rony? Luciano. Isento pra caralho. Nenê ou Benítez? Lobo. Martinho e Benítez. Esse deixou saudades mais. Eu gosto muito, você gosta. Amo, amo. Martinho e Benítez. Luan ou Lisieiro? Cara, Luan. Abel Ferreira ou Jorge Jesus? Abel Ferreira. Bapê ou Haaland? Bapê. Neymar ou Ronaldinho Gaúcho? Ronaldinho Gaúcho. Ibra ou Cristiano? Cristiano, mas aí... Neuer ou Buffon? Didi e Buffon. Luxo ou Filipão? Filipão. Guardiola ou Klopp? Puta, essa é foda. Mas é o Guardiola. Não tem nem... Se fosse Guardiola e Antielote, eu pensaria mais. Mas Guardiola. Mourinho ou Antielote? Antielote. Nem compara. Eu amo o Mourinho. Edmundo ou Bebeto? Edmundo... Cara, eu gosto muito do Bebeto. E por tudo, Bebeto. Palmeiras ou Corinthians? Pô, acho que eu prefiro... É, quem que você tem mais... Quem é mais rival pra você? Quem que você se incomoda mais? Mais rival? É, pra você. Pra você. Hoje, acho que... Não, na vida. Ah, na vida o Corinthians. É? É, tipo assim, pô, na minha infância, de eu esperar chegar o lance pra ver a crônica do Corinthians e ver como é que tava. Corinthians. O São Paulo campeão paulista ou o Brasil campeão da Copa? O São Paulo campeão paulista. O São Paulo campeão da Copinha ou o Brasil campeão da Copa? Aí o Brasil campeão da Copa. Aí a gente tem que ter... A gente tem que ter um pouco de noção. Marta ou Formiga? Marta. Estádio ou Arena? Estádio. Mas aí é melhor. Spielberg ou Scorsese? Spielberg. Tarantino ou Spaquili? Eu pareço Tarantino, então Tarantino. Eu só falo isso. Pulp Fiction ou Bastardos Inglórios? Bastardos Inglórios. Central do Brasil ou Cidade de Deus? Cara, Cidade de Deus. Alto da Compadecida ou Bacurau? Alto da Compadecida. Tropa de Elite 1 ou Tropa de Elite 2? O 2. Chico Buarque ou Caetano Veloso? Essa é foda, né? Chico Buarque. Chico Buarque. Gil ou Milton? Gil ou Milton? Gil. Paralamas ou Legião? Legião. Charlie Brown ou Los Hermanos? Porra, aí a Miral vai ficar puta da vida comigo, mas Charlie Brown. Charlie Brown? Você gosta de Charlie Brown? Muito pra caralho. É bom pra caralho. Gal ou Betânia? Se você não escutar, enfim... Cara, Gal Costa. Rita Lee ou Cassia Heller? Cassia Heller. Pagode ou sertanejo? Pagode. O que você gosta de pagode? Ah, eu gosto de tudo, velho. Belo é bom. É, eu gosto de tudo. Belo é bom pra caralho. Cerveja ou vinho? Vinho. Pizza ou hambúrguer? Pizza. Aliás, né? Meu pai tem pizzaria. Tem pizzaria. Aliás, se ele quiser patrocinar o Bop. Dona Firmina pizzaria aí, vamos patrocinar. Vamos fazer, vamos falar, vamos falar. Este foi o Mata Mata com o Gabriel Sá. Vamos ver se a galera mandou mais alguns Gabriel... É, Gabriel Sá faz a foto. Mais alguns Mata Mata pro Gabriel Sá. Ó, o Matheus tá falando. O Bop coloca várias, tu dá goberto. É verdade. O Leonardo Vasconi. Cara, adoro dar goberto, mas acho que você colocou. Puto Lucas, pra mim é muito foda, cara. É, ele é absurdo. Borges ou Allan Kardec? Borges, mas nem... Borges era fudido. Borges e Hugo. Gostava muito. Francis ou Luiz Fabiano? Francis ou Luiz Fabiano, cara... Pô, por identificação de infância, Luiz Fabiano. Luiz Fabiano, né? Uhum.